3, 2, 1 Tentar, estes pneus no molhado não se dão lá muito bem Ahn, ahn, ahn É que esse penas molhado foi uma merda, não deu tempo disso. O RGT da esposa, não estava a andar, não aceitou aquela bateria, não estava a andar, está com a 3S, não estava a andar com a 2S. Pois este lado aqui... Ah, mas alguém andou aqui a limpar, já. Muita dureza. E esse não sai. Está com um protótipo. É ali no meio, não é para o Rio Guilherme? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! Se caberes... Se caberes! Se caberes! Olha só o meu couve! Quase cabia! Tinha ali 2 milímetros prontos! É mais para um lado que para o outro! Também tem a ver com aquela cena! A CIDADE NO BRASIL É a primeira vez que está a ser atirado logo aos leões! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A distância entre este mais curta Tem vantagem do que as vezes Está ao contrário, eu ia fazer a pista? Ah, pois é. É assim, um gajo tão estupido que só conhece um. Está a ver o drop a funcionar, Gabriel, porque seria quase que não me deu nada. Estou tumbando o chão. Para o Natal que vem vou pedir uma câmara de redação. É assim que eu vou pedir uma câmara de redação. É assim que eu vou pedir uma câmara de redação. É assim que eu vou pedir uma câmara de redação. É assim que eu vou pedir uma câmara de redação. Eu vou pedir uma câmara de redação. Vai para trás, tenta vir assim, a virar, sem parar. Se não travares, ele desce. Anda. Está bom. Aquela pedra ali é que foi colocada para trás só para... É assim que é difícil. Sabe, tem aquela colher e aquela colher alguma. É a colher, rapaz. É a colher, rapaz. É a colher, rapaz. É a colher, rapaz. O que é que tu és à frente? O que é que puseste? É, não já me acusou. Eu não tenho uns 20Ks e 4Ks, não já me acusou. Fiz com que merecesse... Ah, ah. Mas não está apontado. Agora não sei se é o carro, se é a pilota. Eu já não sei. Fui. Que desculpa magnífica! Fui. Estes tiramos convencemos. É um erro. Está bem幫ido se aqueleinka. Para isso. O que é isso? Olha o que o Gido está com uma performance do caralho! 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 O que é? Estás com o 3S? Esses pneus... Esquece, esses pneus são os Luís, não é? Ou são os Atraxas? Ah, os Atraxas sobram, os Luís esquece. Ah, isso é mais que eu. O do Atraxas consegue traçar um aqui? Os nossos dois é que não. Ué, 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 ué. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.